Oi rapaziada, estamos aqui com o Davi, né, o administrador aí, meu sócio mentalmente da Mansão Hype, tá aí, tá aprendendo muita coisa com a gente, estudando também, me passando alguns ensinamentos e seguinte, mano, você que trabalha com agronomia, você que trabalha, sério, papo sério, eu quero montar uma fazendinha, uma fazendinha não, aqui é selfzão, eu sempre quis ter uma casa onde eu trabalhasse com horta, sabe, e você que trabalha com agronomia, não sei se é, a gente pegou uma fazenda pra conteúdo, essa semana eu falo pra vocês, eu queria potencializar os alimentos que tem aqui, né, limão, pé de limão, essas paradas aqui, ó, então é real, galera, pegamos uma fazenda pra gente fazer conteúdo, e eu queria ter esse conteúdo, mano, ó, que nem esse pé de banana, né, vai ter um jardineiro aqui, vou até falar pra ele, acho que a casa tava um pouco, né, dizem que ela é mal assombrada, e eu não sei o certo, né, a fazenda é mal assombrando, e eu quero trabalhar com os alimentos que tem, minha mãe amava, mãe, nossa, a gente já pede limão, então aqui eu vou poder criar meus alimentos, minha fazenda, minha salada, sabe, fazer real uma fazendinha aí, né, tem algo construído aqui atrás, a gente tem até galinha, não sei se a galinha vai ficar aqui, as galinhas ali, não entendi nada, então, a academia vai ser reformada, vou montar a academia, né, a academia aqui tá vazando tudo, preciso ver a elétrica dessa casa também, sei que tudo é investimento, né, mas você vê tanta coisa acontecendo na vida, fala assim, tô construindo, não, aqui vai reformar tudo, tô construindo, tô construindo, tamo pegando casa, pegou a quadra, é muita coisa, mano, é muita coisa, tem até um peso aqui, ó, então você que trabalha com agronomia, né, agrônomo, você que gosta de cuidar de horta, e quiser trabalhar com a gente, né, ajudar aqui na manutenção de tudo, aqui vai ser uma academia, é, era pra ser uma academia, né, mas a gente vai reformar, então tô aqui pra falar, nossa nova conquista, pegamos uma fazenda, pra trabalhar com, trabalhar não, pra gente fazer um conteúdo legal pra vocês aí, né, natureza, ar, e eu vou mostrar um pouquinho aí dessa fazendinha nossa aí, gostou, velho? Pô, pra caralho, mano. Tem alguma coisa parecida no YouTube? Não, não, a gente até tá falando que você vai vir lá, mano, o que tem ali nessa casa, eu nunca vi no YouTube. A casa, meu, 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 mal assombrando, eu digo mal assombrado, ela é sinistra, tá ligado? É uma casa diferente, sinistra. Tá até galinha aí, pai? Tá até galinha, até, velho. É bom nessa economia de novo. Eu não sei, acho que ele vai levar a galinha dele ainda. Aí tem que comprar galinha. Não, mas precisa de um agrônomo, um, 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 veterinário, um, 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 um. A gente tá numa fazenda mesmo, pai. Na fazenda, pai. Então, eu vou mostrar pra vocês com detalhes, aí eu ia deixar com o próximo vídeo, mas... Eu atualizo pra vocês, a gente pegou uma fazenda... Tô feliz, mano Tô feliz, né Vai ter que ter alguns ajustes, obviamente Tem peixe Tem até um toboágua, mano Pra você ter ideia Olha como que é Olha isso, mano Fazendinha sinistra Toboágua, mano Esse toboágua vai ter que reformar O proprietário falou que nem sabe Isso aqui tá Esse aqui que trabalha com toboágua, mano Aqui nem tem descida, né, mano O toboágua tem que ser Diretamente pra piscina ali Tá um tour aí pelo nosso novo Não vou mostrar muito Pra não causar Tem a ganexa ali, velho Olha como o bagulho é sinistro Tem uns peixes aqui também Por isso que eu preciso de um De um Pega a visão Ganexa, pai Vou mostrar pra vocês aí Então esse é o interno da casa Eu ainda não sei O que a gente vai fazer aqui Se eu vou morar Tem um estúdio musical ali Olha que legal Então Aí Deus é muito bom, mano Aqui, ó Que legal Tem um ar-condicionado Aqui era um estúdio de música, mano Bateria Meu Deus Não sei se eu consigo revelar tudo que eu minha mente Mas aquele seu meu segundo estúdio musical Que eu tava fazendo na frente de casa E eu vou fazer aqui Olha que legal Como que é a casa Nossa fazendinha Um tour bem rápido Fliperama A luz aqui precisa Precisa Muita coisa Vai ser modificada aqui Muita Muita coisa Olha Os móveis bem rústicos Deus é maravilhoso Deus é bom Deus é único Enquanto o mundo inteiro tá Pensando maldade A gente tá pensando em progresso Pensando em futuro Pensando em ajudar pessoas Pensando em Muita coisa, mano Deus é bom, mano Maravilhoso Deus é único Deus é Deus é Então, galera Esse vai ser um mini spoiler Peguei uma fazenda E Preciso de um agrônomo aí da minha fazenda Um agrônomo e um Um Já vou vir com tudo aqui amanhã Mete macho Não comi até agora Fiz um treino hoje de perna Tô editando esse vídeo pra vocês Muito feliz e realizado Acabou de chegar um lanche pra mim Hoje eu vou ter uma live Bora bolgar essa live Mano Sei que tá junto Que acompanha o meu canal Primeiro link da inscrição É meia noite Eu vou entrar nesse link aí Do canal da PUBG Mobile Inclusive chegou uma Um hambúrgui, mano Bebe PUBG Mobile Olha que legal, mano Pra mim e pra saia Legal pra caramba, mano Que dia Caraca, mano Mansão Grey É algo, mano Que mesmo tendo oito meses Mais ou menos Vamos ver quanto tempo Tem a Mansão Grey Ela é um filhinho meu, mano Então a gente tá alimentando ela Hoje a Mansão Hype Já é uma Adolescente Tem um milhão Hoje a Mansão Maromba Já é um adulto Com dois milhões Né Então hoje a Mansão Grey Ela é um filhotinho Não errei Ela é um filhotinho Tá se bancando ali Tá tendo visu Tá tendo acesso A gente fechou com a PUBG 380 mil Né Sem influenciador de ponta A gente só tem hoje A Natália, né Natália do Free Fire E ó Ó Tá um filhotinho Pequenininho Que a gente tá alimentando A gente tá tentando Ó Vídeo de 100 mil Filhotinho do game E a gente tem a Mansão Hype Que já é uma adolescente Adolescente já Formado já Um milhão Um milhão e vinte mil E a gente tem a Mansão Maromba Nosso adulto Já forte Sólido Né E tem nosso canal Toguro Achei inexplicável Que já é o Já é o tio de todos Então galera Muito feliz aí De ter pegado essa fazenda Essa casa diferente Queria que vocês deixassem A opinião de vocês Qual tipo de conteúdo Vocês querem ver A fazendinha Dá pra fazer uma fazenda O que vocês acham Dá pra fazer um Cuidado Não sei Deixa o comentário aí Fidelizam no like Fidelizam no comentário Tamo junto Primeiro link da descrição O link do PUBG Mobile Meia noite Eu vou tá lá online Bora bugar Bora bugar o sistema Eu vou até lá Fidelizam no like Fidelizam Fidelizam no like